Oi, eu sou Jéssica Bastos, eu sou empresária e coach. Esse é o segundo vídeo dessa série. Obrigada a você que assistiu ao primeiro, onde eu expliquei o que é que o coach faz. Pra você que ainda não assistiu, o link tá aqui embaixo na descrição. Hoje eu vou contar um pouco da minha história pra vocês. Há cinco anos, eu comecei a trabalhar nas empresas da minha família. Eu era recém formada em Direito, mas eu não trabalhava como advogada. Eu trabalhava como gestora. E coincidência ou não, foi há cinco anos que o estresse começou a fazer parte da minha vida diária. Quem já teve responsabilidade nas mãos, deve saber do que eu tô falando. Mas vamos lá. A empresa onde eu iniciei minha carreira já tinha 20 anos de existência. Porém, ela não estava tão organizada quanto eu gostaria. Era 2014 e a crise no Brasil, a crise econômica no Brasil tinha acabado de começar. A gente tinha acabado de fazer uma reforma estrutural que praticamente dobrou o tamanho. E a gente tinha feito inúmeras contratações, um pessoal novo que ainda não tinha experiência. Eu cheguei lá pra dar o meu melhor. Só que eu não sabia o que fazer. Eu tinha muita boa vontade. Mas o resultado que eu tinha não era o que eu gostaria. Somado a isso, havia a minha falta de inteligência emocional. Ou seja, me faltava paciência pra lidar com os problemas e me sobrava desculpa pra justificar tudo aquilo que não vinha dando certo. Passados alguns meses, os resultados foram ficando cada vez piores. E eu cada vez mais estressada. E eu não sei nem se eu deveria estar contando isso pra vocês. Mas eu chorava toda a vida que eu chegava em casa. Eu cheguei a ter manchas no corpo de tanto estresse que eu passava. Tamanho era o meu desespero. Ah, e eu achava que tinha que ter todas as respostas. Eu me cobrava muito. Só depois que eu descobri que eu não precisava. Ou seja, eu não pedia ajuda a ninguém. Então, como eu não precisava de ajuda de ninguém, eu comecei a fazer uma pós-graduação. Nessa pós-graduação, eu aprendi muito sobre como a empresa funciona. Sobre como a empresa é organizada. Que tem que ter RH, que tem que ter financeiro, contabilidade, etc. Mas eu não sabia como fazer as pessoas realizarem aquilo que eu sabia que precisava ser feito. E o nível de estresse começou a ficar insuportável. Não só pra mim, mas pra quem convivia comigo. Foi então que eu ouvi falar sobre atenção plena. O tipo de meditação que as empresas grandes como o Google fazem. Nesse curso de oito semanas que eu fiz, eu aprendi sobre a como parar pra respirar. A como parar pra me centrar, centrar minhas emoções. A como acalmar a minha mente. E foi ótimo. Foi ótimo pra mim. Só que a empresa começou a ter resultados ainda piores. Porque a minha frase era Mais vale o CPF do que o CNPJ. Então, eu comecei a ser muito light na empresa. Eu acho que tem pessoas que se identificam com essa parte da história. E sendo muito light com a empresa, eu comecei a dizer sim pra todas as pessoas e pra tudo que me era pedido. Passei a abrir mão de coisas essenciais. Por exemplo, se eu vi algo errado, eu sequer falava com a pessoa. Eu perdoava pra não perder a minha paz. Nesse momento, eu acho que deu pra perceber que eu tava precisando de ajuda, né? Pois é. Eu não pedi. Na verdade, eu comprei um livro. Mas pra dar de presente. Porque quem precisava de ajuda eram outras pessoas. Quem precisava de ajuda era o meu namorado na época. O livro que eu comprei se chamava O Poder da Ação. Do PHD e coach Paulo Vieira. Ele não leu o livro. Quem leu o livro fui eu. E eu consegui, a partir daí, tirar lições valiosas pra minha vida. Foi o livro que mais transformou a minha vida até então. A partir daí, eu percebi que todos os resultados que eu tinha na minha vida eram consequência de alguma ação ou missão que eu tinha feito. E que eu era a única responsável pelos resultados da minha vida. E que eu era a única capaz de fazer com que eles fossem diferentes. Comecei a me aprofundar nesses estudos. Fiz o curso de formação e coaching. Fiz vários outros cursos relacionados a coaching. E consegui encontrar a abundância na minha vida. Abundância de felicidade. Abundância de resultados. Abundância de tranquilidade. E consegui ver o equilíbrio entre a minha saúde, a minha família, meu relacionamento. O sucesso da empresa. Meu crescimento profissional. Sem perder nada. Sem perder sequer conexão com Deus. Imagina só. Imagina só você que isso é possível. E eu tô aqui pra dizer pra você que isso é possível. Porque eu consegui. E se eu conseguir, você também pode. E por isso, por eu ser tão grata a Deus. Por tudo de maravilhoso que aconteceu e continua acontecendo na minha vida. Eu resolvi fazer essa série. Pra compartilhar com pessoas como você. Que querem fazer algo diferente na vida. Que querem ter um resultado diferente. Por isso eu convido você. A se inscrever no canal. A dar um like aqui embaixo. E ativar as notificações. Pra toda vida que sai um vídeo novo. Você ser informado no seu e-mail. Até o próximo vídeo. Tchau.